Boa tarde, meu nome é Walter, eu quero apresentar para vocês o E, na verdade, E, M, né? Eu sou produtor rural, eu uso ele na minha produção, eu não uso inseticida, fungicida, nada na minha produção, ele é um, posso considerar como equilíbrio, a flora bacteriana da minha produção. Eu uso ele para outras coisas, eu ponho na piscina, eu trato os animais com ele para reduzir o cheiro de fezes, eu faço limpeza na minha casa com ele, eu uso na fossa séptica para acelerar a compostagem, eu não tenho a proliferação de bactérias patógenas, eu bebo ele para melhorar minha digestão, eu uso ele para fazer pão, pizza, basicamente é um equilibrador de bactérias, ele tem o nome de acelerador de compostagem, pode ser chamado assim, mas são bactérias que estão o princípio básico da natureza, elas estão presentes em todos os lugares, só que a fórmula que se usa é uma tradição até, que você coloca ela de uma forma inerte, que você quando espalhar ela no ambiente, ela vai estar proliferando aquelas bactérias, é um princípio básico, é que nem o iogurte, que nem a fermentação do sucrute, que nem a fermentação do pão, são três bactérias básicas, bactérias de ácido lático, leveduras e bactérias fotossintéticas, então como eu disse, você pode usar ele para pulverizar em jardins, quando você fizer a poda, quando eu passo a roçadeira, eu pulverizo por cima aquela compostagem muito mais rápida e positiva, que já vai virar minerais rapidamente para o seu solo, vai enriquecer seu solo, e na verdade é um custo-benefício ótimo comparado a você precisar comprar adubro e fazer uma adubação química, uma adubação forçada com o esteco, você mineraliza rapidamente os seus resíduos, além de ser muito bom para a saúde, eu tomo, faço limpeza de banheiro, muito obrigado, eu fico com uma dica boa aí, IEM, Micro-Organismos Efetivos, aqui no caso é o Triaterra Active, que é uma receita alemã, que está oferecendo os seus produtos hoje no Brasil, obrigado.